Só você que joga, deixa eu jogar também Porra, eu bato, atiro, atiro e não pega nenhum nele Ele atira e pega todos em mim Tô treinando minhas falas Tom Vambora, marca ai, vambora Pô, é aqui cara Amarelo? Entrou o tal de Milk Ai, ai Passou, passou, play, passou Passou voado ai Onde que era o verde? Opa, tem play aqui Tem play aqui, tem play aqui Ai, ai Vamos juntar Cadê ele? Tá em cima Derrubei, derrubei Vai Vapo, vapo, vapo Na minha barriguinha Ô, louco, mano Vou te falar, hein Deu sorte, hein, garoto Sorte não, né Fala, competência, né Fala ai Agora levanta o tio Ribeiro ai Pra gente jogar junto Levanta ai, Tchuchuco Levanta nós três ai Pode pegar o dinheiro, não tem problema não, filho O dinheiro E o dinheiro que eu pegar na partida eu te dou, pô É o dinheiro que você tá Tá querendo? Vou pagar pra você pra jogar Aí sim, ó Pô, pegou minha arma também? Rolou Mas ai, derrubei o maluco que tava aqui Eu derrubei bonito, hein Ainda sentiu o cheiro do meu peido Vambora, na barriguinha Pra amolecer o cocô, hein Minha mulher vai me bater Vai todo mundo pra cima, vamo Vazinha, vazinha, vai Vai ruxar, todo mundo ruxar por junto Ó, não tem nem colete, hein Tem nem colete, já vou avisando logo, hein Cai igual merda, hein Só pegar a munição aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo pra cima deles Opa, mochilão Tão atirando em mim Tão atirando em mim Opa, o verdinho Já tá dominando geral, ó Ei, vamo, vamo viver de quê? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá junto com os caras lá Vamo na barriguinha deles Só pra amolecer o cocô, hein Caralho Pode pegar, pô Vamo pegar os play lá, vamo pegar os play Vamo pegar os play Vamo pegar os play Vamo pegar os play Ô, louco Já tamo em seis já, filho Pode voltar pro lobby Jogando termita Esse tomou só na barriguinha, hein Aqui, ó, monta, ó Ó o tio Ribeiro Ó o tio Ribeiro Ó o tio Ribeiro arrebentando Arrebentei o coração deles Ó lá Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Tava subindo aqui, ó Para de reclamar, pô Volta pro lobby Ó lá Ó Ó lá Ó lá Ó lá Cadê a água oxigenada? Tô louco mano Tem como me levantar aqui e fazer um favor? Eu vou cuidar de você Valeu Tom Nunca te vi mas sempre te amei Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Arma personalizada aqui Arma personalizada aqui Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá Doração Vamo lá Doração Vamo lá! Marca de novo aí que eu já me perdi Vamo lá Olha os boot aí ó Munição aí Vamo lá Vamo lá Ai Hum? Entendi Nossa Achou? Não encheira Aqui É É Por aqui tem um negócio trancado Por aqui tem um... Como é que fala? Por aqui tem um... Lá tinha uma porrada Lá tinha uma porrada Tem um player lá Que tinha 3 Ah vou levantar Vou levantar esse mesmo Levantar não Vou abrir Fazer o contato O cara achou água oxigenada O cara achou água oxigenada Nesse Nossa Nossa Foi eu que... Foi eu que puxei Pra poder abrir esses... Ah tem uma mochila aqui ó Aspirina Tem a rendimação ai Achei coisa boa aqui É o esboot Estão vindo aqui já Tem atividade nessa área Vamos dar uma rodada Pra ver se a gente acha alguma coisa Pega um carro Os caras estraíram? O gás nem abriu ainda Vê se acha oportunista Vê se acha o disfarce Tu tem a missão? Ah, ele tá não atinhando Quer ir lá? Ah, ele tá oportunista ou não? Ah, ele tá oportunista ou não? Ah, acabou de... Estourou ainda a pouco Não, não estourou ainda não Ah, tá aqui ó Aqui ó, olha quantos cartão que tem aqui ó Pegou as paradas? Pegou as paradas? Deixa eu ver se tem mais praia, não tem mais praia não. Não tem mais praia não. Nossa quanta mochila tem aqui. Eu nem ouvi. Não tô ouvindo ele não. Ah o gás ainda nem abriu ainda dona Sony. Vamos aproveitar pra dar uma rodada. Tem um negócio aqui. Que isso? Caralho! Eu sei que você é forte, você vai aguentar. Eu sei que você é forte, você vai aguentar. Tô levando um tiro aqui. Fala sério hein. Ai, tô quase caindo. Agora que era hora de recolher as coisas. Ah, o gás começou a se espalhar agora. Oxi! Vamos, vamos pra onde? Vamos dar uma rodada lá no residencial pra ver se tem alguma coisa. Vem, 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 vem. Vem, vem, coleguinha. Olha, criptografada. Vou dar uma olhada no residencial aqui, que aqui é a salvação. A gente pega o carro aqui, quando o gás vier aqui, a gente vai pra última extração. Abriu forte aqui. Ah, e nem abriu, nem abriu forte aqui ó. Burro, olha que burro. Eu joguei o bagulho em cima de mim. A gente tem que passar na loja pra vender esse bagulho aqui. Ah, a gente tem que passar na loja pra vender esse bagulho aqui. Aqui ó. Tem que ir nessas camisas aí, que é onde tem, costuma ter, nas blusas costuma ter as chaves. Tô procurando a blusa. As blusas dentro das casas. O que? Hã? Vamos ver o que amor? Tô aqui no posto hein. Poxa filha. Mataram aonde? Fiquei mexida? Cara, não tem nada aqui velho. Que isso? Uma compra aí então ó. Eu vou dando uma olhada aqui no que der pra olhar. Água purificada. Água purificada. Ó, achei disfarce aqui ó. Ah, pra mim não me interessa. É, depois que matou a coisa. Não, tem que acessar a loja antes de... É. Pode escolher, comprou? Vamos lá. Toma Tom, pra você presente. Você ficar com a gente. Eita! Eu vou lançar a barriga. É, depois que eu vou lançar. É. Eita! Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Estou jogando pra nada de p research. Liberando munição aqui. cadê? vamos lá! vamos lá! aí é eu que eu tô, uau calculadora gracias deixa eu ver que minha mulher quer é, super eu coloco eu estou e coloco xo é aqui eu vou colocar Ai ai